Salve, salve, boleirada, bom dia, bem-vindo a mais um vlog aqui do Rumo ao Pro, direto da Espanha, irmão. Hoje é quinta-feira e a parada é o seguinte, tô indo lá pra Nerra, a gente vai treinar no estádio de Grama Natural e lá tem uma parte com areia, que dá pra eu correr e fazer um treino físico top. Então eu vou lá continuar meu trabalho de reabilitação, beleza? Também aproveitar pra gravar uns exercícios aí pro novo programa que eu já tô planejando. Logo, logo eu solto aí pra vocês qual que vai ser o planejamento desse novo programa. Mas é isso aí, bichão, mais uma manhã bonita pra trabalhar. Vamos que vamos, Jamie, Jamie Vale no pique do Fagner e Rumo ao Pro, é nóis! E aí, rapazes, ó, belo dia aqui em Nerra, estádio bonito, rapaziada indo treinar lá. E eu vou fazer meu trabalhinho aqui na caixa de areia. Então, vai ser o seguinte, eu vou fazer o trabalho de mobilidade, né, os trabalhos do tornozelo também. Depois, pliometria, depois físico na areia e depois a gente tenta fazer um trabalho com bola se tiver tempo. Beleza? Essa é a rotina de treinamento de hoje. Vamos dar início à atividade. Fala, boleirada! Bom, então, depois do aquecimento, né, os exercícios de mobilidade ali pro tornozelo, fui pro trabalho de pliometria pra começar a fortalecer os ligamentos aí do tornozelo, né, ou começar a voltar a fazer esses treinos de absorção de força. E eu fiz três séries de cada exercício, tá? Repetições aí variam entre oito a doze. E primeiro eu fiz aí o drop jump, primeiro com os dois pés, depois com um pé só. Beleza? Beleza? Se você não tiver um nível avançado de pliometria, você pode fazer esses exercícios, mas faz sem a barreirinha, tá? Porque a barreirinha, ela dificulta muito. Então, caso você seja iniciante, faz sem a barreirinha. Aí eu fiz o squat jump 360, que também é um exercício que com a barreirinha fica bem difícil, mas você pode fazer sem. E aí eu... esse exercício eu vou chamar de mini skater jump, vai? Porque o skater jump você salta um pouco mais longe. Então eu vou... vou apelidar aí de mini skater jump, bem legal também. E depois aí eu fiz o skater jump mais o broad jump, que é um excelente exercício pra você gerar potência muscular, ganhar força. Olha o tamanho da perna do LDP, tá crescendo, hein, a pantu tá vindo, rapaziada. Tá vindo, se liga, mano. É, parceiro. E depois eu fui pro polêmico trabalho na areia, né, o pessoal já vai comentar. Pô, LDP, você fala pra não treinar na areia e tá você aí treinando na areia? Eu falo que é pra você não treinar frequentemente na areia, tá? Agora, quando você está voltando de uma lesão, aí sim, aí o treino na areia pode trazer algum benefício. Ou, por exemplo, ainda sinto dor pra correr na grama, mudar de direção. Então, o treino na areia acaba aliviando essa dor, mas eu consigo treinar e queimar as calorias ao mesmo tempo. Então, é melhor treinar na areia do que eu não treinar, correto? Se não, quando eu voltar a treinar com o time, imagina, eu volto o LDP parecendo o Walter quando estava no Goiás, entendeu? Aí fica complicado. Então, eu sempre falo, irmão, treinar na areia, treinar na... Quem mais que tem de polêmica? Sei lá. Mas treinar na areia, ou treinar na quadra de futsal, ou no campo é melhor do que você não treinar, irmão. Então, fiz aí um trabalho de resistência, tá? E eu vou falar um pouco mais disso no próximo corte e vocês vão entender a polêmica do treino na areia. Mas é isso aí, boleirada. Treino fera, intenso e é isso aí. Vamos que vamos e rumo ao pro. Isso aí, boleirada, treino finalizado. Treino na areia, né? Vou tentar agora fazer alguns trabalhos com bola. Tentar fazer alguns cruzamentos ali, no gol. Rapaziada ainda está treinando. Foi um bom treino, cara. Priometria e depois treino de resistência na caixa de areia. Bom treino. É o que eu falo. Tem gente que me pergunta, pô, LDP, vale a pena treinar na areia? Depende da situação, entendeu? Eu que estou lesionado, não posso... Tenho que diminuir o impacto um pouco na articulação do tornozelo. Você vê que eu correndo ainda estou um pouco travado. Então, correr na areia é bom para perder o medo, né? Dar um... Colocar força no tornozelo, entendeu? Eu estava tentando forçar ali a passada na perna esquerda, né? Aplicar mais força ali na perna esquerda para começar a fortalecer esse tornozelo, os ligamentos. Não senti nenhuma dor, assim, né? Só no começo, porque a areia estava um pouco dura. Aí eu até tive que passar o rodo aí na areia para deixar ela um pouco mais fofa, né? Porque ela estava dura, estava seca. Aí é quase igual correr na rua, entendeu? Então, boleirada, quem me pergunta se vale a pena correr na areia ou não... Assim, se você quer ganhar velocidade, não é a melhor opção. Porque, como eu falei, você consegue aplicar menos força no solo. Então, para ganhar velocidade, é melhor você fazer o trabalho ou na quadra, né? Na academia, no chão da academia. Ou na grama, entendeu? Porque você vai conseguir gerar mais potência na areia. Quando você pisa, o seu pé afunda. E, consequentemente, você consegue aplicar menos força no chão, entendeu? É por isso que você fica com aquela sensação que você está dando o máximo, mas você não sai do lugar, entendeu? É diferente. Tenta fazer um salto na areia, um broad jump. Tenta fazer um na areia e tenta fazer um na grama. Ver qual você consegue saltar mais longe. É óbvio que na grama, entendeu? Então, isso é até meio lógico. Então, treino de velocidade não é o melhor. Priometria, por exemplo, fazer na areia é uma péssima ideia, na minha opinião. O ideal, areia, como eu falei, para jogador que está lesionado, é muito bom. Treinar na areia também é melhor do que não treinar, entendeu? E treino de resistência. Treino de resistência na areia é muito bom. Se você quer fazer um treino de força, resistência, areia é o caminho, beleza? E é o que eu fiz hoje. Agora vamos lá para a grama, botar a chuteirinha, o Predator e fazer um treino. Ver se não sinto dor, conduzindo a bola, chutando no gol, beleza? Vamos que vamos. Bom, bolerado, então é isso aí, irmão. Mano, hoje é domingo já, são sete horas da manhã. Eu tive um pesadelo e vim aqui para a sede do mar. Eu não conseguia dormir, mano. Aí eu falei, ah, cara, vou trabalhar, vou editar o vídeo e vou treinar também. Daqui a pouco eu vou treinar. Hoje é domingo, tem jogo. Então eu tenho que treinar de manhã para poder ir para o jogo livre, com a consciência limpa. E bolerado, a parada é o seguinte, fui fazer o trabalho com bola, ainda dói um pouco. Mas é aquela coisa, eu não sei se é uma dor porque está inchado. É porque falaram que tem muita pressão quando está inchado. Então pode ser isso ou porque realmente não está forte ainda os ligamentos, a musculatura. Então não sei se amanhã vai ser segunda-feira. Eu não sei se eu vou estar 100% para treinar, cara. E é um pouco triste isso, porque o planejamento era voltar segunda-feira. Não, planejamento não, né? Era objetivo, vamos dizer assim, né? Mas é uma lesão que eu falei, é 14 a 18 dias, mais ou menos. Entendeu? Já consigo fazer. É que assim, quem olha os vídeos e fala, Pô, EDP, você está saltando, você está correndo. Como é que não dá para treinar? É por isso que eu estou falando para vocês. Eu acho que talvez amanhã, se eu passo uma pomada, sabe aquelas pomadas que esquenta? Dê para treinar. Entendeu? Porque, mano, se tivesse machucado mesmo, eu não ia estar fazendo esses exercícios todos aí, né? Que eu estou fazendo. Mas tem que ir com calma. O problema, as jogadas que eu sinto dor, por exemplo, sabe aquela bola que você vai chutar cruzado assim? Aí o tornozelo precisa de uma mobilidade legal. É nessa que eu estou sentindo. E aí ainda tem um pouquinho de dor aqui também, ó. Estou fazendo aqui uns movimentos. Ainda tem um pouquinho de dor. Então, não sei, mano. Vamos ver amanhã de manhã com o físio. O que? Mano, eu achei que não estava gravando. Eu estava falando sozinho com a câmera, mas está gravando. Vamos ver amanhã com o físio, com o Nestor. Fazer os últimos exercícios para ver se vai dar tudo bem. E hoje eu vou treinar e começo o novo vlog. Jogo fora de casa hoje é importantíssimo. A gente tem que ganhar. Se a gente não ganhar, praticamente acabou o campeonato para a gente. Beleza? Essa é a situação. Então é nóis, boleirada. Jimmy, Jimmy e Vale. E daqui a pouco nós estamos de volta. Mal pro irmão. Mal pro irmão.